o Max mandou deixa eu baixar o volume aqui estourando estourando o louco é um Zezé de Camargo o Luciano o desfino de lingerie porra canela grossa mas credo olha ali olha toca capô de fusca ó corte cara agora é isso aí cara deixa eu falar o final o final do tendel tem que ser isso aí cara só uns Emanuele uns troços repiscando uns relampiçaço capô de fusca angulista sabe o que nós tinha daquilo que nós tinha que ver de novo aquele maluco lá como é que era o nome daquele pose no cuzão diz o cara aquele maluco lá que bagaceiro aquele cara que fazia as competições pro povo tirar a roupa Miele 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 olha aí ó essa da time e dele foco no capô olha aí será que abusou depois acho que não acho que saiu barato as mulheres tudo sem graça mesmo super agradável lindo beijão ah é gripe deles cara isso aí é desculpa demais pra poder estar junto de mulher gostosa né pra explicar pras esposas não lançamos um negócio que estamos ganhando dinheiro ter que ir lá verificar as meninas lá não sei o que hoje nós vamos escolher as modelos imagina como é que era o teste das modelos e a sorte do Luciano e ali relanteou Virilema eu nunca mais vi o Luciano o Luciano a sorte dele que ele não pegou a rede social atual eu brinquei pra azucrinar zilu é um cara de muita sorte só produto feminino pode conversar à vontade aí tá Gugu eles estão bem alinhados no papo eles estão 1 metro e 16 é tipo os colimões tá ligado olha a cara olha a cara dele parece um indio lino com a lata melhor o indio lino tá apanhando demais olha ali olha ali ajeitou a gole de respeito vamos fazer aqui faz o seguinte faz o seguinte isso Luciano cheiradaço show do rap só tem carinha de anjo e o câmera olha lá no meio no meio do mundo você gostou olha aqui olha câmera olha esse câmera olha esse câmera dele ele lançou ele lançou Julieta será olha o óculos dele alguém está vendo onde eu estou olhando e a esposa em casa não alguém está vendo o que eu estou vendo é hoje é hoje fiquei bem na televisão meu eu estou vendo a única chance que eu tive na vida pelo amor e o palco é um osso do Zezé o olho está lá o olho 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 esses caras acho que não morreram o Luciano pelo menos morreu tranzado será que a chama alguma coisa curtinha mais não mas ele tem que cuidar os direitos ah não a Twitch a Twitch não precisa o Miele Miele né Miele o primeiro ali a Tutti Frutti Coctel ali vamos ver se a gente já viu esse aí já botou ali já botou tá ali já não mas esse aqui a gente já viu esse aqui foi o que a gente assistiu tem um aqui recordar ali a mulher dançando ali texta super 1976 76 olha o putão ali ei o Miele cara o Miele tava pós pós foda já derroupa e comecei na televisão a toalhona nas costas inteiras o contra-regra assistente de estúdio essas coisas comecei com 12 anos meu sonho antes era ser locutor depois fui passando pra produção direção de programas e depois acidentalmente pra frente das câmaras claro que quando chega essa hora da frente das câmaras todo mundo sonha em ter o seu programa não é quando ele pita que eu confesso que dá um certo mesmo bom já fiz muita besteira né todo mundo faz não tá falando da besteira eu já fui uma dessas moças que dizia assim eu não quero ser consumida apenas como um símbolo sexual ou então eu acho que eu não tenho não compensa apenas se ela desistiu disso é sair numa festa num apartamento em Copacabana imagina depois é que ele estaria ele é duro eu não sou ato já falei essas coisas mas agora eu acertei o caminho ele é duro duro Sandra e Miele Sandra e Miele vai tratar basicamente do relacionamento entre o homem e a mulher e dos problemas do homem e da mulher nesse primeiro programa nós falamos do homem e da mulher na TV no teatro no cinema no esporte nas compras no psicanalista enfim no mundo do homem e da mulher 5,6,7,8 1,2,3,3,3 Que loucura é isso? O programa bom era o outro lá. O programa bom era o outro, sequer mostrando como é que era. Mas isso aí é bom também. Miele dançando é uma coisa... Vai dar indo o Miele, velho! Cinco, seis, sete, oito! Ô, Miele, velho! Como é que vem? Ele sempre foi velho, né? Olha lá! Tá! Que... que é isso, cara? Ele é meio gargamel, né? Tá! É só porque nasceu no Brasil, senão ia ser o James Bond. Porque esse cara nasce nos Estados Unidos e ele é James Bond, velho! Olha! Imagine se eu souberto cantar que nem o Gilberto Pals. Ó, cara! Mais uma coisa no mundo E as pessoas pareciam mais velhas na época, né? O Bobby Allen devia ter 25 anos aí, parece que ele tem 60. É, bem possível. Ó! Ele ali é calmo ou não é ali atrás? Não, acho que não. Que loucura isso aí, cara! Cara, eles deviam ficar bebendo usando droga o dia inteiro nos estúdios. Com certeza! Certo! Devia ser tipo... Droga! Droga! Álcool! É! Os caras ganharam os pontinhos de novo, velho! Mas fica pro homem É consumida e consome Mas não acaba jamais Tem que essa mulher aí, cara, velho! Ai, tá gata! Gata, né? Porra, velho! E o Mielo de abrigo agora! Cara, ele é muito dançarino, cara! Isso, cara! Bailarinasso, cara! Chega... Parece maluco! E agora, The Smoking! Maquilagem especial! Maquilagem! Penteados especiais, Silvinha! Maquilagem! Cara, olha o Mielo! Olha esse bolejo, cara! Cara, o Mielo é muito bom, cara! O Mielo é muito forte, cara! Tá maluco, velho! Muito bom! Muito bom! Achei mais um curtinho dele?